Música Presença a Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste e a Conferência Econômica no Negócio atufou a advogacia no Facilita Informação, bem-presário Cira, Rússia e Austrália. Conferência Econômica no Negócio a oportunidade ou serviço muito com empresário australiania. Conferência Econômica no Negócio é um compromisso e acelera a desenvolvimento. Não é maior que a gente espera que a gente vai inaugurar a internet com velocidade maior, facilita o comercio digitalização e e-commerce. E isso é uma vantagem boa, mas também promovem esse produto tanto ira e larga quanto ira e larga. Representante e diretor de Trade Investing, a conferência, a nessa continuação com a Cimeira, Austrália-Aseana, que já atuam em relação ao investimento no comércio entre a região urbana e o Timor-Leste, a nessa fase estratégica para o investimento. Nós promovem o setor balão, a hora de ser e interesse para ter recursos humanos em termos de trabalhador, labor e mobility, mas nós promovem o setor turismo, a indústria, a manufatureira. Depois, claro que o turismo sai nesse bom interesse, mas a Câmara do Comércio faz parte do nosso co-organizador do evento. Também é o vice-presidente do Lubuquida, o presidente do Câmara do Comércio, o presidente do Câmara do Comércio, o delegado do vice-gali Aroujo, não é o que representa, não é, e espera que a interação entre empresário Timor ou empresário Austrália, não é, ela explora a possibilidade para a atual parceria. Conferência no bucato, a metin relação econômica no empresarial entre Austrália e o Timor-Leste, lhe use a Libor, empresa e investidor Sira, não é, ela explora a muito oportunidade, onde suporta o desenvolvimento sustentável e o Timor-Leste e o setor importante Sira, nessa agronegócio, construção no engenharia, mobilidade laboral, fábrica no comércio, recurso humano, turismo no hospitalidade. Tito Silva, Ximen.